Pelo Campeonato Paulista Guarani e São Paulo em Campinas, na cobrança de falta, Fábio Aurélio fez 1x0 para o São Paulo. Segundo tempo, outra falta para o São Paulo, mas desta vez quem cobrou foi o goleiro Rogério, 2x0 São Paulo. Mais uma falta, Marcelinho cobrou e a bola ainda desviou num zagueiro do Guarani, São Paulo 3x0. Gustavo dominou com o braço e o juiz mandou seguir. Na sequência, ele diminuiu para o Guarani, São Paulo 3x1. E de novo Gustavo, que aproveitou a sobra na área e fez mais um para o time de Campinas, mas o São Paulo venceu o Guarani por 3x2.